Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe para você uma receita que você vai amar com certeza, uma versão com menos carboidrato, de um dos bolos mais queridos do mundo, facílima de fazer, em poucos minutos ficar pronta. Você vai amar com certeza, nessa minha receita não tem farinha de trigo, não tem glúten, não tem açúcar e não tem leite, maravilhosa, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal, aproveita então e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho de novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita também e dê um pulo lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas, novidades, é o mesmo nome aqui do canal, o Nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a nossa delícia, lembra que ingredientes, quantidades, função nutricional, ficam sempre aqui embaixo na descrição. Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é o ovo, vou furar aqui a gema, misturar com a clara, até ficar mais homogêneo. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando o que acontece quando a gente come o ovo todos os dias, se o ovo aumenta ou não o colesterol, como o ovo impacta o açúcar adoçante, nada disso, eles ajudam a puxar o doce natural também. Já vou acrescentar aqui logo o fermento de bolo, porque isso vai ajudar a ficar mais bem misturado. Vou acrescentar aqui, para fazer essa nossa massinha, o amendoim moído, se você quiser usar a farinha de amêndoas também funciona super bem. Lembra que para moer o amendoim é só você botar ele no processador, ou botar no liquidificador mesmo, que vai virar essa farinha. Tem nem tem lugar que vende já, né, a farinha de amendoim, se você quiser comprar pronto é mais prático ainda. Então a essa nossa massa, eu vou misturar aqui a minha maçã picada, não é uma maçã inteira, você vai ver a quantidade aqui embaixo, né, como sempre. Lembra que o ideal é que você corte bem pequenininho, e que você mantenha a casca, porque a casca acaba sendo super rica em pectina, fibras solúveis, vai trazer mais sabor, mais antioxidante à nossa receita, além de dar uma cor maravilhosa. Então agora, que já está tudo bem misturado, parece que tem mais maçã do que massa, que não vai dar certo, não é? Mas você vai ver como vai ficar incrível. Então, agora o que eu vou fazer, eu peguei a minha forminha aqui, untei com um pouquinho de óleo de coco, vou transferir essa nossa massa para cá, e aí depois a gente pode levar para assar ou no forno tradicional, ou no micro-ondas, fica a seu critério. Eu vou levar aqui no micro-ondas, porque é mais prático, então daqui a pouquinho eu volto para te mostrar como é que ficou, e te falo quanto tempo levou. Espera aí que eu já volto. Gente, 3 minutos para assar esse bolo, olha que incrível, vou te mostrar a consistência que ele fica. Faz aí na sua casa, que você vai amar com certeza, olha isso, gente. Ai, está quente, estou com medo de me queimar aqui, mas olha só como fica fofinho, incrível esse cheirinho de maçã com canela e baunilha, faz aí que você vai amar. Gente, acabei virando aqui para você ver como fica a consistência por dentro, eu fiquei que mostrar por fora, não adianta, não é? Olha como está muito fofinho, olha isso aqui. Faz aí na sua casa que você vai amar com certeza. Me conta com qual fruta você vai fazer, porque se você quiser substituir a maçã por pera, por goiaba, por abacaxi, também dá certo. Eu vou adorar ver o seu comentário, lembra de dar curtida no vídeo, que aí você também me ajuda e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim, humm, gente, humm, humm, engraçado. Nem parece que não tem farinha, né, que é só com o amendoim moído. Está muito maravilhosa a textura, faz aí que você vai amar. Até a próxima, tchau, tchau. Humm, humm...